O ar cheia de seu farol Namora comigo, na espera do sol Tira a roupa pro mundo de mar Põe na pele, deseja olhar Água faz, como fantasias pra fazer amor Só eu e você, tua paz Nosso sentimento é bem pra amor Se enlouquecer, deixa a doideira bater Pra nunca mais viver, deixa a maré nos levar O ar cheia de seu farol Namora comigo, na espera do sol Tira a roupa pro mundo de mar Põe na pele, deseja olhar Água faz, como fantasias pra fazer amor Se enlouquecer, deixa a doideira bater Pra nunca mais esquecer, deixa a maré nos levar Água faz, como fantasias pra fazer amor Só eu e você Boa face O nosso sentimento não é carovo Se enlouquecer Deixa a noiteira bater Pra nunca mais esquecer Deixa a maré nos levar Para A porcaria é fazer esse Vem mentiras e sigo sozinho Assumo os pecados Os ventos do norte não movem o rio O que me resta é só um gemido Minha vida, meus pontos, meus caminhos tortos Meu sangue latino Minha alma cativa Rompe tratados, trai os ritos Quebrei a lança, lancei no espaço Um grito, um desabafo E o que me importa é não estar vencido Minha vida, meus pontos, meus caminhos tortos Meu sangue latino Minha alma cativa É aqui? É aqui Eu falei nem pensar Agora me arrependo Moendo as unhas Fragens testemunhas De um crime sem perdão Mas eu falei nem pensar Coração na mão Como o refrão de um bolero Fui sincero como não se pode ser Um erro assim Então o lugar Nos persegue a noite inteira Quando acaba a beber Ele consegue nos achar Num bar Vem o barato E o cigarro no cinzeiro Com uma cara embriagada No espelho do banheiro Teus lábios são Labirinto Luzana Que atrai os meus instintos Mais sacana E o teu olhar Sempre distante Se me engana Eu entro sempre Na tua dança De cigana Eu falei nem pensar Agora me arrependo Moendo as unhas Fragens testemunhas De um crime sem perdão Mas eu falei sem pensar O coração na mão O coração na mão Como o refrão de um bolero Fui sincero Eu fui sincero Teus lábios são Labirintos Que atrai os meus instintos Que atrai os meus instintos Mais sacana É o fim do mundo Todo dia Teu olhar Sempre distante Sem se me engana É o fim do mundo Todo dia Da semana É o fim do mundo Quase ninguém vê Quanto mais o tempo passa Mais aumenta a graça em ti Sai sem eu dizer Tem mais o que eu te mostro Não escondo o quanto Gosto de Deus Vamos lá O coração dispara Tropeça quase para Me encaixo no teu cheiro E ali me deixo inteiro Eu amei te ver Eu amei te ver Eu amei te ver Eu amei te ver Eu amei te ver, eu amei te ver Ah, quase ninguém vê Quanto mais aumenta a raça, mais o tempo passa sem você Ah, eu saí sem eu dizer O tanto que eu gosto, me desmancho quando encosto em você O coração dispara, tropeça quase para Me encaixo no teu cheiro e ali me deixo inteiro Eu amei te ver, eu amei te ver 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 O coração dispara, tropeça quase para Me enlaço no teu beijo Abraço teu desejo A mão para a calma Encosta lá na alma E o corpo vai sem medo Descaspa teu segredo Da boca sai, não para É o coração que fala O laço é certeiro Metades por inteiro Não vou voltar tão cedo Mas vou voltar Porque eu amei te ver 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 Eu amei te conhecer Acho que deu, né? Então, dez e meia já Gatório Pra ser sincero Não espero de você Mais do que educação Beijo sem paixão Crime sem castigo Aperto de mãos Apenas bons amigos Pra ser sincero Pra ser sincero Não espero que você Minta Não se sinta capaz de enganar E não engana a si mesmo Nós dois temos os mesmos defeitos Sabemos tudo a nosso respeito Somos suspeitos de um crime perfeito Mas crimes perfeitos não deixam suspeitos Pra ser sincero Não espero de você Mais do que educação Beijo sem paixão Crime sem castigo Aperto de mãos Apenas bons amigos Pra ser sincero Não espero que você Me perdoe Por ter perdido a calma Por ter vendido a alma Ou de amor Um dia desses Nesses encontros casuais Talvez a gente se encontre Talvez a gente encontre explicação Um dia desses Nesses encontros casuais Talvez eu diga Minha amiga Pra ser sincero Prazer em vê-la Até mais Nós dois temos os mesmos defeitos Sabemos tudo a nosso respeito Somos suspeitos de um crime perfeito Mas crimes perfeitos não deixam suspeitos Minha vida Meus mortos Meus caminhos Amor Meu sangue é tino É uma cartilha Com que tratados traí os ritos Quebrei a lança Lancei no espaço Um grito Um desabafo Um desabafo Por que me importa É não estar vencido Minha vida Meus mortos Meus caminhos Meus mortos Meu sangue Matido Minha alma Cativa Música Hoje é impossível, nem tão pouco larga No alto da montanha, o arranha o céu No alto da montanha, o arranha o céu Sempre não feliz ou feliz, a flore sem papel No alto da montanha, o arranha o céu No alto da montanha, o arranha o céu Deu, né? Por hoje Música Música Música